Bom, não vai dar, basta rever que está fácil Vou colocar o lado e lá Vou cair aqui, vou me explicar como Pronto Ó o paredão de pedra, carqueira, isso aí Senta no toco A rigor, que lindo rapaz A rigor Caraca mano Olha só, olha só A rigor, que lindo rapaz A rigor, que lindo rapaz A rigor, que lindo rapaz A rigor, que lindo rapaz